Todo homem deveria ter um carro Ou se não nem precisava ter testículo De que serve um testículo sem carro? Sem o carro, o testículo é um saco Certíssimo Deve ser algo nas revistas que elas leem Mulher Ou quem sabe naqueles cosméticos Mulher Para cada satisfeita Mulher Existe um homem morto Mulher Para cada satisfeita Mulher Existe um homem morto Pode ser algo no rádio Deve ser algo no rádio